No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levaram a sério Joias não pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Vem me encabentar do meu lado Quem diria esse menino Dos futebol descalço naquela rua